Música Cavalieri, coincidentemente, em um momento, uma situação bem semelhante na final do estadual, no primeiro jogo, uma derrota por 1x0, você vê realmente semelhanças na postura que o time tem que adotar nessa segunda partida? Ou o fato de ser, teoricamente, jogar fora de casa, cria alguma diferença para o que era o estadual? Enfim, que tipo de comparação você pode fazer com aquela situação? Não, são momentos totalmente diferentes, é claro que se tratar de mata-mata e o fato de, naquela situação, eles terem saído com uma vantagem no primeiro jogo e nessa agora também, cria uma semelhança, mas é outro momento, as equipes vivem totalmente momentos distintos, naquela fase inicial do ano, mas é, se trata de um grande elenco, de um grande time, que a gente já enfrentou bastante vezes esse ano, sempre impôs bastante dificuldade para a gente, mas eles têm uma vantagem, agora é a gente entrar e trabalhar para tirar essa vantagem, temos a consciência que uma vitória não serve para poder avançar adiante, então, é em cima disso que a gente vai trabalhar e ir em busca na quarta-feira. E em relação à postura do time, sabendo que tem essa particularidade do regulamento? Não, a postura é mesmo, como eu falei, a gente tem que ganhar o jogo, qualquer vitória, 1x0 leva para pênalti e qualquer outro resultado que seja maior não nos dá a classificação, então, a postura é claro que você tem que se precaver, porque como eu falei, é um time de muita qualidade, então, sabemos que tomar um gol deixa as coisas muito mais complicadas para a gente, mas a postura é a mesma, a entrega que a gente vem tendo e a postura é a mentalidade de entrar para dentro de campo e buscar a vitória, que é só isso que nos interessa nesse jogo. Agora, Cavalieri, o próprio Abel falou ontem sobre a dificuldade que o Fluminense tem tido em reverter as situações quando acaba tomando um gol, né? E esses gols têm saído no início do jogo, foi assim contra o Bahia agora no fim de semana, contra a Chapecoense também, o que você acha que está acontecendo e por onde passa a mudança nesse sentido? Claro que numa situação que a gente vive hoje na tabela, tomar um gol claro que cria um pouco de instabilidade, você já tem que mudar toda a estratégia de jogo montado, com dois minutos já tudo tem que ser mudado, o adversário também muda às vezes a característica, faz um gol e principalmente jogando na nossa casa, se fecham depois e você tem que se expor e tentar de alguma maneira reverter o quadro, enfim. Situações que ocorreram nesses dois jogos servem de aprendizado para a gente, para a gente ter a consciência que são 90 minutos que nós temos que ter concentração o tempo todo, do início ao fim e, como eu falei, numa situação que a gente vive hoje, sair já com o gol, acho que foi com dois minutos, se não me engano, contra o Bahia, já cria uma estabilidade, já muda totalmente a característica do time, o plano tático de jogo também, tudo muda, enfim. Então, isso acaba trazendo uma carga maior para a gente, então é ter atenção para a gente não cometer esses erros novamente. Sei que a situação dos goleiros é um pouco diferente, mas o Abel também falou sobre a história de, ah, hoje fazer regenerativa, amanhã musculação e quarta já ter o jogo, em virtude dessa sequência apertada. O jogador normalmente reclama do calendário, né? Chega nesse momento do ano, nesse momento da temporada, acaba pesando um pouco mais? A questão do calendário já vem sendo discutida há muito tempo, porque se você analisar friamente quantos tem jogo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, você praticamente não treina. Você joga, recupera, no outro dia já tem que, não pode dar uma carga forte também, porque tem que estar pronto para o jogo no outro dia, então isso acaba desgastando um pouco também, um pouco não, bastante, na verdade, né? Viagem também, a gente sabe que são viagens longas que a gente tem que fazer no brasileiro, enfim, tudo isso acarreta e vai acumulando, vai acumulando, vem chegando para o fim do ano, vem trazendo um desgaste, mas todos os times têm esse desgaste, todos os times sofrem disso, então não serve de desculpa. Como falei, a gente tem um mês agora aí para a gente reverter esse quadro, estamos numa situação extremamente delicada, complicada, mas consciente que nós temos condições de mudar isso, de sair dessa situação e o quanto antes conseguimos esses resultados, nos dará uma tranquilidade maior. O Dourado, o Henrique e o Gun também, e os torcedores cobravam muito uma vitória do Flamengo, falando que estão engasgados porque o Fluminense não venceu o Flamengo essa temporada. Vocês compartilham desse sentimento ou é mais que parte dos torcedores também estão engasgados com o Flamengo? Claro que o torcedor tem um envolvimento muito maior, emocional, a gente é mais profissional, mas com certeza, como eu falei no começo, é um time que nós enfrentamos bastante diversas vezes esse ano e nos coloca muita dificuldade, mas sempre foram jogos muito equilibrados, com certeza quarta-feira vai ser outro jogo bem equilibrado, enfim, a gente tem que fazer por nós, pelo torcedor também, enfim, a gente sabe da importância desse jogo, quanto uma vitória a gente continuar na Sul-Americana representa bastante e claro que por ser um rival também, com certeza seria importante a gente passar, então, como eu falei, a gente tem um lado profissional, não tão emocional assim como torcedor, mas claro que a gente quer passar esse desafio, vencê-los quarta-feira para a gente poder continuar na Sul-Americana, mas com tudo isso que eu falei, com consciência, com equilíbrio e sabendo da dificuldade que nós vamos enfrentar na quarta-feira. Como é que fica a cabeça? Você ainda falou agora há pouco, né, que quando leva um gol acaba ficando mais complicado e como é que é trabalhar a cabeça nesse momento, sabendo que precisa vencer? Acho que é como eu falei, é ter equilíbrio, claro que a pressão vai aumentando, os resultados não vão acontecendo, a pressão aumenta, às vezes a confiança diminui também, as vitórias te traz uma confiança maior, enfim, mas como eu falei, nós temos que encarar isso, vamos encarar, como sempre encaramos, com muita luta, com muita entrega e temos a consciência que é importante passar na quarta-feira, mas também sabendo da nossa situação no brasileiro que ela é muito delicada e como eu falei, temos esse fim de ano aí com muitas decisões para a gente e como eu falei, o quanto antes a gente puder conseguir reverter esse quadro para a gente vai ser melhor, nos vai dar mais tranquilidade e claro que uma vitória na quarta-feira vai trazer muita coisa boa, então é em cima disso que nós estamos trabalhando, estamos trabalhando a cabeça em cima disso, de lutar, entrar na quarta-feira, lutar, tentar de todas as maneiras buscar uma classificação e é isso que nós vamos colocar em prática nos 90 minutos na quarta-feira. A Bruna lembrou também, o torcedor quer uma vitória, vocês se enfrentaram sete vezes esse ano, Flamengo e Fluminense, e o Fluminense não venceu nenhuma partida, o que fazer de diferente então na quarta-feira para conseguir essa vitória? Eu acho que é difícil falar o que fazer de diferente, porque como eu falei, se você pegar nenhum jogo foi domínio total do Flamengo, acho que foram três vitórias e quatro empates, se você pegar foram todos os jogos equilibrados, não teve nenhum jogo que um time teve um domínio maior que o outro, então eu acho que quarta-feira não vai sair desse panorama também, são detalhes que jogo desse peso, dessa importância com um clássico, com duas equipes de porte tem, que são detalhes que às vezes podem fazer a diferença, mas como eu falei, se você pegar os sete jogos que nós tivemos, foram jogos totalmente equilibrados e detalhezinho que acaba fazendo a diferença. E o Cavalieri, pelo atual momento do Fluminense, tanto no Campeonato Brasileiro, tanto por ser um jogo decisivo também contra o Flamengo, qual influência teria uma vitória e uma classificação na quarta-feira para essa reta final da temporada? Ah, tem um peso enorme, claro que a gente sabe que avançar de fase nos traz uma alegria para o torcedor também, enfim, por se tratar de um grande rival também, como foi a nossa classificação lá na Equador, que foi um sacrifício muito grande de todos no último minuto, enfim, então, como eu falei, é trabalhar, saber trabalhar esse momento que nós estamos vivendo emocionalmente, principalmente, porque a pressão vem aumentando e se você passar num jogo desse porte te traz uma tranquilidade maior, te traz um alívio maior, mas como eu falei, independente do resultado do jogo, claro que se vencermos vai ser muito melhor, mas também não vier a classificação, no sábado já tem outra pedreira, outro jogo importante para a gente, que a gente tem que vencer, como eu falei, é um mês de decisão para a gente, nós temos que encarar todos os jogos com muita luta, com muito equilíbrio, principalmente com muita consciência que nós temos que sair desse quadro o quanto antes. E com esse cenário, dá para tratar esse clássico de quarta-feira como o mais importante do ano para o Fluminense? Ah, é um jogo importante, é uma corta de final com o maior rival, enfim, é um jogo de peso, com certeza, mas como eu falei, nós temos que saber discernir as coisas, saber trabalhar a cada momento, cada jogo, cada situação e, como eu falei, ontem foi conversado depois do jogo, passou, aprendemos com o que foi feito, ficamos muito chateados com o resultado de ontem, mas agora é hoje já trabalhar, já focado na quarta-feira e tentar de qualquer maneira, tentar reverter a situação, sabemos que é um adversário de muita qualidade, que já tem uma vantagem no placar, enfim, e cabe a nós agora correr atrás do prejuízo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho